Na busca por sobrevivência diante desse atual cenário que estamos vivendo, muitos comerciantes e empresários tiveram que inovar para continuar com as portas abertas. Em tempos de pandemia, isolamento social, muitos comerciantes de nossa cidade estão inovando. E é sobre essas inovações que a gente fala um pouquinho agora, mostrando para você. Nós estamos hoje com a empresária, sócia proprietária do restaurante Monte Grill, aqui na cidade de Monte Carmelo, aqui no Boulevard Café. E ela vai contar um pouquinho para a gente como eles estão sobrevivendo e se sobressaindo diante de todo esse caos. Vanessa, seja bem-vinda às Lentes da TV Nova. Conta para a gente, vocês tiveram que se adequar a várias situações. Conta para a gente qual foi o pontapé inicial para vocês enfrentarem isso tudo. A pandemia de início pegou a gente meio que de surpresa, né, Litânia? Então, como a gente não tínhamos o delivery, a gente teve que adaptar com o delivery. E como o restaurante só tinha três meses de funcionamento, foi um susto. Aí a gente começou a adaptar os nossos almoços com o Marmitex. E pela nossa surpresa, a gente teve uma evolução muito grande, que a gente não imaginava que ia dar tão certo igual deu, graças a Deus. Tivemos que fazer uma redução grande de funcionários, porque nossos funcionários, a gente tinha dois turnos, tanto de manhã quanto à noite. Então, tivemos que reduzir, infelizmente. Mas, nesse momento está dando certo, o delivery veio para somar. Como você disse, foi um susto, porque três meses em funcionamento, a todo vapor. E, de repente, vocês tiveram que dar uma freada brusca. Mas, graças a Deus, como você disse, o delivery teve muito sucesso aqui no seu ramo. Você pretende continuar com o delivery quando isso tudo passar? Sim, o delivery é muito importante, porque, através dele, é que abriu outras janelas, né? Outro leque, porque o público vinha para aqui, sentava. O alvo aqui, de gente muito jovem, que vinha para se divertir. Alguns para jantar, porque a gente já tem o alacarte, né? E tinha também o self-service no almoço e à noite alacarte. E sempre tinha shows ao vivo aqui, né? Com a população de Monte Carmelo. Não só para a população, mas pessoal que vinha de fora, né? As outras cidades que gostam do ambiente, que gostou daqui do Bolivar Café. E, sim, do restaurante também, sim. Agora, a gente, vamos continuar. A gente quer inovar cada dia mais, né? Buscar coisas novas e se adequar a todo esse sistema que, como você disse, foi que nos assustou de uma maneira brusca, mas que nós estamos remando. Estamos sobrevivendo, né, Vanessa? Isso, estamos sobrevivendo. Diante disso tudo, a gente tem que pôr, primeiramente, Deus na frente, né? E ter fé. Eu esperava que ia passar e que vai passar, né? Que dias melhores virão. Foi, assim, com muita dificuldade, mas nós estamos vivendo. E vamos sobreviver, se Deus quiser. Vanessa, o Monte Gril, ele aderiu todas as normas. Trabalham com toca, máscara, luvas. Com toca, com massa, com luva, com gel, higienização total na cozinha. Nós já tínhamos antes mesmo, a gente já tinha a máquina de lavar, né? Que já sai com tudo já quente e serilizado. Então, a gente já também tinha o cuidado para os nossos clientes em colocar os talheres já. Já saindo quentinho da máquina dentro de um saquinho para não contaminar, né? Os pratos saem quentinhos lá de dentro. Então, assim, é tudo esterilizado, tudo arrumadinho. Então, com essa pandemia e com os cuidados de higiene, o Monte Gril já está preparado para isso, né? Não só com o ambiente interno, mas externo também. Muito sucesso para vocês. Que nós juntas, nós todos juntos, principalmente na nossa querida cidade de Monte Carmelo, possamos sobreviver e sair disso. Em nome de Jesus, o mais rápido possível. Muito sucesso para você, Vanessa, para toda a sua equipe, para toda a galera que trabalha, que convive aqui junto com você. O Monte Gril está de portas abertas não só para vocês, mas para todo mundo. Eu acho que semana que vem nós voltaremos a funcionar normalmente, tanto almoço como jantar, sem ser o delivery, né? Com fluxo menor de pessoas, mas nós estamos aqui. Adotando todas as medidas e vamos estar aqui firme e forte. Estar aqui firme e forte. É isso mesmo, gente. Você que está aí agora nos assistindo, não desiste não. Luta, corre atrás. Tudo vai dar certo. Isso logo vai passar, se Deus quiser.